O árbitro checa o cronômetro, apita e começa a partida no estádio Beira-Rio Camisa 17, Andrezinho está colocado ali para fazer a cobrança de escanteio É na bola parada que o Inter vai tentar o primeiro gol Autorizado, Andrezinho suspendeu no meio da grande área Quem sobe é a moleza de cabeça GOOOOOOOL Do Internacional Rodrigo Moledo de cabeça cumprimentou Neneca Coloca lá dentro, é o primeiro gol do Internacional Logo de cara o Inter abre o marcador para cima do América Andrezinho deixou para o Kleber, apareceu, cruzou por baixo buscando o Damião Chega para cortar por ali o William A bola fica pingando, vai sobrar para o Andrezinho Chega de novo agora, micão foi ele quem tira Sacado pelo Kleber, levantou na grande área Subiu, bem colocado o Juan A bola sobrou de fora da área, veio o arremate com perigo Ela vai pela linha de fundo Chegada boa agora da equipe do América O Muriel acompanhou Deixa eu só corrigir uma informação Olha o Oscar arrematou do canto para fora Bola para o Kleber, invadiu a área Ele limpou, pode cruzar para o meio da área Vai achar esse caminhão Gol do Internacional Leandro Damião, camisa número 9 O dono da área, o artilheiro colorado O artilheiro do Brasil O homem que veste a amarelinha Artilheiro do Bano Menezes também Leandro Damião, o artilheiro da camisa vermelha e da camisa amarela Sultou curto com o Andrezinho Andrezinho por baixo, deixou para o Oscar Não há impedimento, invadiu a área Tentou cruzar, saiu fraco Bateu em cima da defesa Gilson afasta para a equipe Tem espaço, Guinha Azul Botou na frente para o Damião Damião dominou, deixou para o Guinha Azul Invadiu a área, cortou, foi derrubado Pênalti Pênalti para o Internacional Pênalti em cima do Guinha Azul De ataque posicionado do Alessandro Com as mãos na cintura Vai bater de pé esquerdo Neneca no centro do gol Autorizado do Alessandro Foi para a bola O gringo atirou Gol Do Internacional Da Alessandro Camisa número 10 É o terceiro gol É a patrola colorada É a máquina do Internacional Atropelando a América Mineiro No estádio Beira Rio 3 a 0 E temos 13 minutos de jogo apenas O hábito chama a atenção dos jogadores Agora sim, levantou na grande área Ela vai direto Muriel no centro do gol Com tranquilidade e faz a defesa Júlia, marcado pelo jogador O camisa número 8 Amaral Lançou para o campo de ataque Para o Ney Deu o chapéu no marcador Tentou mais um chapéu Tocou de cabeça no meio Buscando o Damião Neneca subiu E fez a defesa E para Amaral Amaral é marcado pelo Elton Traz agora pelo lado direito Faz boa abertura Para o Marcos Rocha Marcos Rocha dominou Ao lado da grande área Suspendeu Vem levantamento Bola perigosa Toque de cabeça Gol Gol do América Mineiro Chegou por ali O André Dias Tocando de cabeça Jogou na frente para o Oscar Tem espaço Invadiu a grande área Cortou o marcador Bateu colocado Golaço Gol Do Internacional Oscar Um lindo gol de Oscar Agora no estádio Beira Rio Faz o quarto gol do Internacional Na partida Cortou bem o marcador Está procurando o Oscar Até agora E ele cumprimenta O goleiro Neneca Quatro para o Internacional Volta para a equipe Do América Mineiro Não consigo ver Daqui o jogador Está colocado Parece ser Número oito Amaral Camisa número oito Autorizado Amaral Suspendeu na grande área O toque de cabeça Muriel Entrou Entrou Gol do América Mineiro Kemp subiu de cabeça Outra vez na bola aérea Cabeçada perigosa O América Mineiro Falta o segundo Mais uma vez Na bola aérea Ganhou Damião Apareceu Pode arrematar Daí vai o chute Caiu para fazer a defesa O Neneca Conta tranquilidade João Está pelo Andrezinho E pelo Kleber Os dois jogadores Posicionados para fazer a cobrança Vamos ver quem vai Andrezinho está ali Kleber também Foi autorizado Vai Kleber Atirou A bola Passa muito perto Deu um topinha Deu um topinha na bola O Neneca Cabeça por ali O Otávio A bola sobrou Com o Oscar Tentou passar a marcação Ganhou no primeiro momento Pressionado o Oscar Chegou a marcação Em cima dele do Otávio Também do jogador Marco Rocha Conseguiu escapar Na sequência Foi derrubado Derrubado Foi derrubado o Oscar Andrezinho vai cobrar Falta boa para o Internacional Pode até bater direto Daí ao lado da área Está autorizado Andrezinho Vem levantamento perigoso Agora sim Pé direito Suspendeu Na grande área Vai direto Neneca No centro do gol Faz a defesa Juliano Ficou bem No lado direito Para o Ney Ney dominou Ao lado da grande área Pode suspender Chegou Levantou para o Oscar Tocou de cabeça Bola passa A frente do gol Também do Micão Invadiu a grande área Pode pintar o que do gol Andrezinho vai bater Demorou demais Foi travado Pelo jogador da América Que meteu para esse canteio Reclamou De um puxão Andrezinho Para o Inter Dois para a equipe Do América Mineiro Cobrou curto Jogou a bola Com o Andrezinho Andrezinho dominou Passou na marcação Pode levantar dali Preferiu deixar Mais atrás para o Oscar Tem espaço Suspendeu na grande área Buscando o Damião Sai do gol Neneca E faz a defesa Para o América Marcado pelo William Soltou na frente Para o Elton Elton cortou bem Na marcação Deixou para o D'Alessandro Recuou para o Andrezinho Vai tentar o chute direto A bola passa alto E vai pela linha de fundo Soltou para o Andrezinho Boa abertura Pelo lado direito Andrezinho correu Conseguiu evitar a saída Chega o William Fechou para cima dele Tem pedido pelo meio Por ali o jogador Oscar Prefere reiterar a bola O Andrezinho Oscar está pedindo Mais na frente Prendeu Soltou a bola Para o D'Alessandro A posição é normal O D'Alessandro apareceu De costas para o gol Ainda ele Marcado pelo Leandro Passou na marcação Tentou girar direto No poste No poste O arrebate do D'Alessandro Voltou para o Guinha Azul Dividiu com o Marcos Rocha Ela sai pela linha de lado Jogada Ela voltou para o Marcos Rocha Pelo meio E tomou arrebate no canto A bola passa e vai Pela linha de fundo Pelo lado direito Dominou o Sinho Passou na marcação Invadiu a grande área Tem também o pedido pelo meio Recuou em cima Da defesa Ela foi pela linha de fundo Escanteio para o Colorado Está ali o Amaral Para fazer a cobrança Os jogadores do América Se deslocam na grande área Veio levantamento Fechado Muriel saiu A bola ficou pingando Apareceu Vem a sobra No arremate do Otávio Que meteu para fora Leão levou a melhor primeiro momento Também no segundo Ganhou bem Leão Damião Invadiu a grande área Bateu para o gol Ela foi alta pela linha de fundo Dominou o Dali Marcado pelo William Tem espaço para fazer a jogada Adalessandro Puxou para lá Para cá na grande área Tentou la boba Fez um cruzamento por baixo Neneca caiu E fez na defesa Passou para o Ney Na grande área Invadiu Cruzou para trás Bocando o Andrezinho Bateu fraco na bola Damião Tentou pegar a sobra Não deu Não valeu o gol Não valeu o gol Falta Falta Na frente Boa bola Para o Gilson Invadiu a grande área Andrezinho Fechou para cima dele Tentou cruzar A bola fica pingando Kempis Bateu em cima do Juan Vilsinho pediu pelo meio Ele vai conduzindo Passou na marcação Ainda ele tentou bater Neneca bem colocado Caiu e fez a defesa Júlia 46 minutos Da etapa complementar Levantamento para a grande área Ela fica pingando Veio o arremate Por cima do gol Muriel apenas acompanhou Temos já 49 Já pode terminar Se quiser O senhor Luiz Flávio de Oliveira Kleber tocou na frente Ele apita Aponta o centro de campo Encerra o jogo 4 para o Internacional 2 para o América Mineiro Fim de jogo Vamos reportar